Olhar você dormindo E ver teu sonho tão lindo Tocar suave a tua mão Sentir a emoção Eu quero ver você sorrindo Nós dois Como é lindo ter você em sonhos Tão inocente Eu quero ser Seu anjo amigo Te abraçar Ficar contigo assim Te amando sempre Por toda a vida E eu sou feliz assim com você perto de mim E não há ninguém que possa ter o amor que sempre foi teu E não há ninguém que possa ter o amor que sempre foi teu Eu amo você Olhar você dormindo E ver teu sonho tão lindo Tocar suave a tua mão Sentir a emoção Eu olhar o teu sorriso é tudo que eu preciso assim A tua vida é minha vida Eu quero ser seu anjo amigo Te abraçar Te abraçar Ficar contigo assim Te amando sempre por toda a vida E eu sou feliz assim com você perto de mim E não há ninguém que possa ter o amor que sempre foi teu E eu sou feliz assim com você Eu sou feliz assim com você perto de mim E não há ninguém que possa ter o amor que sempre foi teu E não há ninguém que possa ter o amor que sempre foi teu Eu amo você 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 Eu amo você